Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma massa para panqueca, só que eu vou bater no manual, não vou bater no liquidificador não. Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo, mais ou menos 10 colheres de sopa, se precisar mais eu coloco mais, uma colher de amêndoa de milho, um mix de tempero, uma colher de chá de café de sal, um ovo e aqui eu tenho 2 xícaras do caldo do frango que eu cozinhei o frango, e eu vou fazer nossa massinha, vou mostrar para vocês. Então eu vou começar pelo ovo, vou quebrar o ovo, aqui em uma piquezinha aqui, vou colocar aqui, vou bater o ovo, para quem não tem liquidificador, e o liquidificador quebrou, está queimado, então não vai deixar de fazer só panqueca, ou seu bolo, por causa de um liquidificador, vou acrescentar aqui, eu não coei viu o caldinho, deixei ele do jeito que ele estava lá, que cozinou o frango, frango, nos todos os temperos, eu não coei, vou misturar todos os ingredientes aqui, o caldo já tem sal, então eu vou colocar bem pouquinho de sal, a farinha eu vou acrescentar aos poucos também, para até ficar aquela massinha molinha, que dá para a gente despejar na frigideira, ou na panquequeira, para a gente fazer, vou colocar o mix de tempero aqui ó, daquele saborzinho né, na nossa massinha, finalizar aqui eu mostro para vocês como ficou nossa massinha, e eu vou mostrar para vocês como que faz a panquequinha também lá no fogo lá, olha nossa massinha, agora eu vou acrescentar aqui na nossa massinha, uma colher, uma colher de sopa de azeite, azeite de oliva extra virgem, e vou colocar também uma colher de fermento, mas dá uma colher de café, de fermento químico, daqueles, pó royal, a marca que vocês quiserem, tá gente, de pózinho, é bem pouquinho, vou colocar a pontinha da colher só, tá vendo, bem pouquinho, e agora nós vamos fazer a nossa panqueca, vou acrescentar um pouquinho de salsinha na massinha, agora sim, agora nós vamos fritar a nossa panqueca, então vou fazer a nossa primeira panqueca aqui, vou mostrar para vocês como que faz, vocês pegam uma conchinha, coloca, vou colocar uma conchinha e meia de massinha, aí vocês fazem assim ó, vai virando, virando, a tela, agora deixa ela cozinhar, depois pega com uma espátula assim ó, se a sua frigideira for antiaderente, vocês não colocam qualquer colher não viu, vai estrata a frigideira, aí vocês vão olhando assim as beiradinhas ó, vocês vão olhando, deixa cozinhar um pouco, tá no fogo baixo, se colocar no fogo alto, queima, então tá vendo, ela tá quase, quase toda, totalmente ali ó, aí vocês viram ela, aí não tem erro ó, tá vendo, que belezinha, que belezinha que fica, ah gente, o recheio, eu tenho recheio no canal já, tá, o recheio de frango, é uma receita coringa que eu tenho, de recheio, vocês podem rechear panqueca, várias, várias coisas vocês podem rechear com o recheio que eu tenho lá no canal, tá, olha, tá ficando quase pronta, aí eu vou fazer várias, vou mostrar pra vocês, vou deixar ela mais um pouquinho, não pode deixar queimar né, agora eu vou virar ela novamente, pra ver como que tá, tá vendo, mas como ela ainda tá um pouco crua, a gente vira novamente, gravar a última aqui pra vocês, ó, ó, uma concha, aí vocês fazem assim, já virando, agora deixa ela fritar, a hora que tiver bem fritinha ali, ó, vou aumentar só um pouquinho o fogo, não muito, pra não queimar, aí eu vou tirar aqui, ó, bem, devagarzinho, ó, e vira, tá vendo, como ela fica, e ela fica fininha, é uma massa super leve, e o amido de milho, deixa ela levinha, e sequinha, não fica aquela panqueca encharcada, agora é só colocar, ela vai soltar do fundo, ó, ó, tá vendo, soltou, agora eu coloco lá no prato, agora eu vou rechear as nossas panquecas, olha como elas ficaram fininhas, a massinha, olha, fininha, elas estão assim, são as cebolinhas, que tá no meio, agora a gente vai rechear, né, colocar os recheios, esse recheio eu já falei, né, que já tá lá, temos ele lá no, no canal, a gente recheia, colocar aqui, ó, vou dar arrumadinha na formiga, e vamos rechear mais uma, esse recheio, uma delícia, viu gente, muito bom esse recheio, delicioso, e eu gosto de fazer ela bem, cheinha mesmo, aí eu vou colocar várias aqui, e aí eu vou mostrar pra vocês, eu vou finalizar aqui, a nossa panqueca, gente, essa receita, ela rende, 13 panquequinhas, tá, aqui eu coloquei só, essas aqui, só 6, porque essa refratariazinha, não, não cabe, né, mas rende 13, se vocês, se a família de vocês, for maior, aí vocês, né, dobra a receita, tá bom, aí fica mais, aí eu vou colocar aqui, cebolinha, ó, tô até salivando aqui, gente do céu, se inscreve no canal, gente, dá um joinha pra nós, não esquece de comentar, comenta, ativa o sininho, a receita vai estar na descrição do vídeo, viu, até a próxima, muito obrigada, e aí,